Olá pessoal, eu sou o Paulo Filho, eu falo sobre assuntos estratégicos, sobre geopolítica e sobre liderança. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2022, são 4h35 e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre os últimos acontecimentos da crise da Ucrânia. Eu preparei alguns slides, vamos ver se funciona aqui, para que a gente possa conversar sobre esses últimos acontecimentos. Mas antes disso eu queria começar com essa frase de Clausewitz. Clausewitz vocês sabem, o grande general prussiano que escreveu da guerra, um marco nos assuntos estratégicos. As notícias que nos chegam em tempo de guerra são quase sempre contraditórias, na maior parte das vezes confusas. As mais numerosas são, em grande parte, soprivevelmente suspeitas. Então Clausewitz escreveu isso lá no início do século XIX, no seu livro da guerra, livro publicado pela sua esposa, postumamente, livro inclusive que o Clausewitz não conseguiu terminar. Foi organizado pela sua esposa e virou um clássico imortal nos assuntos estratégicos, nos assuntos de emprego do poder militar. O que o Clausewitz está nos alertando? Ele está nos alertando para essa cacofonia da guerra, pelos interesses que estão envolvidos na divulgação das notícias. Então vocês entram na internet, e são nós todos entramos na internet, assistimos aos noticiários, lemos os jornais, ouvimos os rádios, ouvimos os podcasts, e somos metralhados por uma quantidade enorme de informações, muitas vezes delas, muitas vezes informações contraditórias. Então a gente fica sabendo que a Rússia mandou tropa para a frente da Ucrânia, a gente fica sabendo que a Rússia retirou tropa da fronteira com a Ucrânia, notícias que sempre são plantadas, são organizadas e divulgadas de acordo com interesses, nós não podemos negar isso. Então sempre que vocês lerem uma notícia, que vocês virem algum vídeo no YouTube, que vocês ouvirem um podcast, ouvirem notícias de qualquer fonte, analisem quem está falando, quais são suas fontes, aonde que ele pegou essa notícia de um jornal russo, ele pegou essa notícia de um jornal ocidental, qual é a fonte primária da notícia, qual é o interesse que pode haver por trás da divulgação desses fatos. Isso atende aos interesses russos, isso atende aos interesses americanos, europeus, ucranianos, dos envolvidos em todo esse embrólio dessa crise da Ucrânia. Então a gente tem que ler tudo isso e aí usar a única ferramenta que nós dispomos, que é o pensamento crítico. Analisar, checar dados, verificar interesses, meditar, juntar essas informações com outras informações que nós já temos anteriormente. isso está coerente, isso não está coerente. E tentar chegar a algumas conclusões. Então é com base sempre nesse exercício, de tentar pensar criticamente, tentar filtrar todas as informações que nos chegam, que eu vou tentar passar para vocês os últimos acontecimentos com as minhas opiniões a respeito desses acontecimentos. Bem, vamos começar então pelo que aconteceu na segunda-feira. que foi a reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar desse assunto. A primeira reunião para tratar desse assunto. Então o Conselho de Segurança não resolveu nada como era esperado. Rússia e Estados Unidos trocaram acusações mutuamente e nenhuma resolução, nós não podemos esperar que saia nenhuma resolução do Conselho de Segurança que vá por fim a essa crise. Por quê? Porque o Conselho de Segurança, ele é organizado, como vocês sabem, por 15 países membros, o Brasil inclusive é um país membro desse, sendo 10 temporários e 5 permanentes. Os 5 permanentes são os Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. É lógico que numa crise em que um lado é os Estados Unidos e o outro lado é a Rússia, como essa crise da Ucrânia, qualquer tentativa de entendimento em que uma dessas partes sinta-se prejudicada, ela vai vetar. Então, mais uma vez, se comprova que esse modelo do Conselho de Segurança é um modelo ultrapassado, é um modelo que não atende à realidade atual e a comunidade das nações vai ter que chegar a um novo modelo de organização de uma entidade parecida com o Conselho de Segurança ou então reformular o Conselho de Segurança para que ele volte a ter alguma efetividade nos casos realmente importantes, como é esse caso da Ucrânia. Então, mais uma vez, se comprova isso. Bom, o presidente Putin, na terça-feira, numa entrevista coletiva em que ele estava ao lado do presidente Vitor Orbán, da Hungria, ele falou isso aí, que o Ocidente ignorou as principais preocupações da Rússia com a Ucrânia. Por que o presidente Putin disse isso? Lá atrás, em dezembro, a Rússia mandou um documento para a OTAN e para os Estados Unidos com uma série de demandas de segurança, que ela chama de demandas de segurança. E, dentre essas demandas, nós podemos pegar quatro principais aspectos. O primeiro aspecto é que a Rússia exigia que a OTAN e os Estados Unidos se comprometessem a que a Ucrânia ou a Geórgia, mas especialmente a Ucrânia, nunca seria membro da ONU. Da ONU, não, desculpa, da OTAN. Essa foi a primeira exigência. A segunda exigência foi que a OTAN voltasse ao status quo de 1997. Então, em 1997, houve uma reunião entre a OTAN e a Rússia, e naquela época a OTAN tinha uma determinada organização, uma determinada composição. E, depois disso, houve umas sucessivas ondas de países, cinco ondas, em que países foram adentrando a OTAN, passaram a integrar a OTAN, sempre caminhando para o leste, sempre caminhando em direção à Rússia. Então, nesse país nós podemos citar os países bálticos, Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia, Macedônia do Norte, mais recentemente, Bulgária, uma série de países, Croácia, uma série de países que foram entrando na OTAN depois de 1997. O que o Putin quer? Que esses países se retirem as tropas e os equipamentos desses países, restringindo-se a OTAN ao formato lá em 1997. É lógico que essas duas exigências, impedir que a Ucrânia passe para a OTAN definitivamente, assumir esse compromisso, ou essa outra de retirar todas as tropas e equipamentos do leste europeu, eram exigências que os Estados Unidos e a OTAN nunca concordariam, né? Porque a OTAN e o Ocidente dizem que, bom, primeiro é que esses outros novos países são efetivamente membros da OTAN e não faria nenhum sentido impossibilitar que esses países recebessem tropas ou equipamentos. Isso vai contra a própria filosofia de uma aliança militar. E a Ucrânia, ou a Geórgia, ou qualquer outro país entrar para a OTAN, o discurso, a narrativa que o Ocidente sempre coloca, baseada nas democracias liberais, na autodeterminação dos povos, é exatamente isso. Ora, se a Ucrânia, que é um país soberano, quer entrar para a OTAN, e a OTAN resolve acolher esse país, isso é um problema que só cabe à OTAN e ao país que almeja entrar, no caso a Ucrânia, a Geórgia ou qualquer outro país. Não cabe à Rússia ou qualquer outro país exercer qualquer tipo de poder de veto. Então, esses dois aspectos os Estados Unidos e a OTAN recusaram. Os outros dois aspectos foram restringir certos tipos de arma, mísseis de médio e curto alcance, e restringir exercícios militares acima de uma determinada quantidade de tropas, acima do valor obrigada. Nesses dois aspectos, os Estados Unidos e a OTAN aceitaram conversar a respeito. Só que o presidente Putin, isso já tinha sido dito lá atrás pelos negociadores russos, pelo próprio ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e agora o Putin reforma, reforça, ele diz, o que o Ocidente ignorou as principais preocupações da Rússia, demonstrando com isso seu descontentamento. E o Putin está numa ofensiva diplomática, ele está se reunindo com vários líderes europeus, então aí está uma manchete de um jornal de Portugal, da RTP Notícias, dizendo que o presidente Macron tinha se reunido com o Putin. Então, o presidente da França, Emmanuel Macron, já conversou com o Putin por telefone, já se reuniu, então estão tratando da questão ucraniana. O Putin tinha marcado uma conversa telefônica com o Boris Johnson, que não aconteceu na segunda, aí tinha remarcado para terça, foi cancelada, e hoje eles teriam, então, finalmente essa conversa telefônica. O Boris Johnson, o Reino Unido, está sendo bastante incisivo na crise. O Reino Unido mandou armas, mandou equipamentos para a Ucrânia, recentemente o Reino Unido se reuniu com o presidente, ontem ou hoje o Boris Johnson se reuniu com o presidente ucraniano, então o Reino Unido está sendo bastante efetivo e assertivo na defesa do que eles consideram os interesses ucranianos. E ele disse isso aí, que o Putin está apontando uma arma para a cabeça da Ucrânia, no sentido de que o Putin está chantageando a Ucrânia para que ela seja chantageando, ou coagindo, seria a melhor palavra, coagindo a Ucrânia fazer o que a Rússia quer. Bem, a Alemanha tem sido muito criticada por ter uma posição dúbia em relação a essa crise. Então a Alemanha não permitiu que armas que vinham dos países bálticos para a Ucrânia passassem por seu espaço aéreo, ela se recusou a fornecer armas, ela ofereceu 5 mil capacetes, o que foi motivo de piada na Ucrânia. Será que não vai fazer falta para a Alemanha 5 mil capacetes? E houve também o problema lá do comandante da Marinha, que fez declarações dizendo que o Putin só queria ser respeitado, declarações que pegaram muito mal no âmbito da OTAN, inclusive o comandante da Marinha teve que pedir exoneração, pediu para sair, o comandante da Marinha foi destituído da sua função. A Alemanha tem graves, tem muitos interesses energéticos com a Rússia, a questão da energia sempre tem que ser considerada, um terço da energia consumida na Europa vem da Rússia, a Alemanha e a Rússia acabaram de terminar as obras do gasoduto Nord Stream 2, que é um gasoduto que traz energia pelo Mar Báltico para a Alemanha, que não está funcionando por causa da crise. Então a Alemanha não está mostrando para a Ucrânia o mesmo comprometimento que, por exemplo, o Reino Unido e a Polônia têm mostrado. A China, por sua vez, a China está aliada à Rússia, pressionando os Estados Unidos, a China tem se mostrado nesse caso, como em outros, sempre do lado russo. É lógico que a China não tem se manifestado muito sobre essa questão, ela mantém um low profile, um perfil baixo nessa crise, cuidando dos seus próprios interesses, mas se ela tiver que escolher um lado, certamente ela escolherá o lado russo. Bem, pelo lado da Ucrânia, vocês veem essa notícia de hoje aí, do jornal Deutsche Welle da Alemanha, dizendo que a Ucrânia tem uma parceria trilateral com a Polônia e com o Reino Unido. Então, como eu disse, Polônia e Reino Unido têm se mostrado, dentro dos aliados da OTAN, aliados europeus, os que têm mais apoiado, com mais intensidade, têm apoiado a Ucrânia. Bom, e aí temos a Belarus, ou antiga Bielorrússia. Esse aí é o presidente Lukashenko, aliado de primeira hora do presidente Putin, e ele diz que, se for necessário, Belarus irá à guerra ao lado da Rússia. Muito bem. Por que Belarus é importante? Porque, como vocês podem ver nesse mapa aí, esse mapa de um jornal do Reino Unido, Belarus está ao norte da Ucrânia. Eu não sei se o meu mouse vai aparecer aí no vídeo, mas Belarus está aqui, ao norte da Ucrânia. Então, a Ucrânia é cercada por Belarus ao norte, pela Rússia a leste e sul, inclusive na Crimeia, que era ucraniano, ucraniana, e passou a ser Rússia, né? A Rússia tomou. E ainda tem um pedaço aqui da Moldávia, que também está ocupada por tropas russas. Então, a Ucrânia, ela está vulnerável por sul, por leste e pelo norte. E está acontecendo agora, já começaram essa semana, preparativos para um grande exercício militar, unindo Rússia e Belarus em território da Belarus. Então, a Rússia está mandando uma série, um grande efetivo de tropas para Belarus, para participar desse exercício, chamado Allied Resolve 2022. Esse exercício vai acontecer, efetivamente, em campos de instrução de Belarus, entre 10 e 20 de fevereiro. 20 de fevereiro é uma data importante, nós vamos conversar mais para frente sobre 20 de fevereiro. Mas é uma grande preocupação do Ocidente que esse exercício esteja encobrindo também a concentração de tropas russas, além do próprio território russo, no território de Belarus. Enquanto a Rússia concentra tropas no seu próprio território, ela pode dizer que ela está exatamente nisso, no seu próprio território, e fazendo exercícios que só cabe a ela julgar se é o caso ou não, de acordo com a sua soberania. Quando a Rússia manda tropas para Belarus, a situação se complica, ela tem que justificar esse envio de tropas. Então, ela está justificando com esse exercício, um exercício que tomou um vulto que não era esperado, não estava planejado para ser desse tamanho, até o ano passado. Então, tem essa situação de Belarus. E aquela guerra de propaganda, de informação, e contra-informação, a que eu me referi no início do vídeo. Então, essa manchete aí da CNN, na TV russa, são os Estados Unidos e o OTAN que estão prestes a atacar a Ucrânia. Então, vocês vejam que as narrativas, elas vão sendo colocadas. E isso tudo faz parte das ações coercitivas do Estado. Por que um Estado faz uma guerra? Um Estado faz uma guerra para atingir objetivos políticos. O próprio Klaus já dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. E você usa o poder militar, você não usa somente o poder militar, você pode usar outras, várias outras, formas de coagir o seu adversário a fazer o que você quer. Você pode usar o poderio econômico. Então, por exemplo, os Estados Unidos e o Ocidente estão ameaçando a Rússia de pesadas sanções econômicas, sanções econômicas nunca vistas. Então, isso é o Ocidente usando o seu poder econômico para coagir a Rússia a fazer o que ela quer. O que os russos estão fazendo? Estão usando o seu poder militar, ou seja, estão concentrando forças na sua fronteira, mandando forças para Belarus para coagir o Ocidente a fazer o que ele quer. Então, é uma guerra de vontades. É uma dialética das vontades em que esse é o conflito. E também outras formas de conflito, guerra cibernética, guerra da informação, guerra jurídica, inclusive. Então, várias formas de guerra. Nós já estamos vendo o que aconteceu na Ucrânia com guerra cibernética. Então, tudo isso são ferramentas na mão dos dois Estados, das duas partes, para fazer com que a outra parte faça o que ela quer. E parte disso é a guerra de propaganda. É a construção da narrativa para convencer o seu próprio público interno da justiça da causa. Então, para convencer os russos de que a causa russa é justa, eles vão ficar convencidos de que o agressor são os Estados Unidos e a OTAN. Para convencer a opinião pública europeia e a norte-americana de que sua causa é justa, eles vão tentar convencer que o agressor é a Rússia. Isso faz parte dessa guerra de narrativas. Aonde está a verdade? A verdade está em algum lugar nesse meio. Nenhum dos dois lados é totalmente puro. Agora, cabe a cada um de nós julgar aonde está a maior justiça da causa. Bom, então nós vemos aí uma outra notícia importante, que os Estados Unidos, essa é a página do Departamento de Estado dos Estados Unidos, determinando, ordenando aos membros das famílias dos diplomatas, dos funcionários públicos, servidores públicos norte-americanos que estejam em Belarus, que retornem, que abandonem o país. Então saiu essa ordem no dia 31. Essa é uma notícia de hoje. O presidente Biden se comprometeu a mandar mais pessoal, mais 3 mil homens. 3 mil homens é um pouquinho, podemos considerar que é um efetivo de uma brigada, pouco menos que uma brigada, talvez três batalhões, sem os meios de apoio logístico, apoio ao combate, para a Polônia e para a Romênia. Então se junta esse esforço. Então essa crise, bom, por que eu botei a bandeira das Olimpíadas de Beijing, Pequim 2022? E lembrando que eu falei da importância do dia 20 de fevereiro. Então as Olimpíadas de Pequim começam agora no dia 4 de fevereiro e vão até dia 20 de fevereiro. O presidente Putin é convidado de honra para a abertura das Olimpíadas lá em Pequim. Então o presidente Putin vai estar ao lado do presidente Xi Jinping nas Olimpíadas de Pequim. Lembrando que os Estados Unidos lideraram um boicote que não foi muito exitoso, contra as Olimpíadas de Pequim, de Beijing 2022. Boicote diplomático, ou seja, os Estados Unidos mandaram só os atletas e não mandaram nenhum representante governamental. Os Estados Unidos foram acompanhados por mais 12 países, ou seja, foi um boicote muito... que não atingiu os seus objetivos. Desculpa. Bom, Pequim, durante a trégua olímpica, é uma tradição de 3 mil anos. Então, desde que as Olimpíadas foram criadas lá na Grécia Antiga, cessavam os combates para que as cidades-estados pudessem mandar os seus representantes para competir. E essa foi uma tradição mantida nas modernas Olimpíadas. Lógico que nem sempre respeitada. Mas agora mesmo para Beijing 2022 foi aprovada na Assembleia Geral da ONU uma trégua olímpica. O presidente Xi Jinping... Bom, em 2014, aconteciam as Olimpíadas de sorte na Rússia, quando a Rússia invadiu a Crimeia. E quando que aconteceu essa invasão? Então, no dia seguinte, é o encerramento das Olimpíadas de sorte em 22. O presidente Xi Jinping e a China têm uma grande preocupação em que tudo dê certo nas Olimpíadas. Eles querem mostrar uma China forte, uma China que se abre para o mundo, uma China poderosa. E eles ficariam muito contrariados se a Rússia invadisse a Ucrânia durante as Olimpíadas. Muito contrariados. Isso deixaria o presidente Xi Jinping muito incomodado. Eu duvido que o presidente Putin queira fazer isso. Duvido. Então, assim, eu não sei o que irá acontecer. Mas se eu fosse apostar, e se a minha opinião, eu diria que até o dia 20 de fevereiro não vai acontecer uma invasão da Ucrânia pelas tropas russas por causa das Olimpíadas de Pequim. No outro vídeo eu falei sobre as possibilidades. Eu não vou entrar aqui nas possibilidades do que pode acontecer, que tipo de invasão que poderia acontecer. Vocês podem olhar lá no outro vídeo. Mas se acontecer alguma coisa, eu tenho a convicção que será depois do dia 20 de fevereiro. Aí vocês vão ouvir por aí que o 20 de fevereiro é ruim, depois, no final de fevereiro, seria ruim para uma invasão, porque o inverno vai estar acabando, e aí vai dificultar o terreno. Olha, o terreno é um fator da decisão, né? Quando você emprega forças militares, você analisa missão, inimigo, terreno, meios, tempo disponível, terreno é muito importante. Só que você dizer que o exército russo não tem condições de fazer um ataque porque acabou o inverno, é você subestimar a capacidade de apoio ao combate, de apoio de engenharia, de apoio à mobilidade do exército russo. O exército russo pode atacar a Ucrânia em qualquer época do ano, dia e dia, de noite, com calor, com frio, com chuva, com sol, vocês não precisam ter nenhuma dúvida disso aí. Bom, então vamos voltar aqui, né? Acabou a preparação que eu tinha do meu PowerPoint. Então essas eram as informações mais relevantes que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês, por favor, comentem nos comentários, botem alguma dúvida, alguma questão, que na medida do possível eu vou respondendo. Aí na tela vocês estão vendo o meu Twitter, né? Paulo Filho Underline 90. Eu queria pedir para vocês para deixarem o like aqui no vídeo, se inscreverem no canal, compartilharem. Se vocês têm algum amigo que acha, que vocês acham que vai gostar desse conteúdo, vai gostar de conhecer o canal, por favor, compartilhem com ele. E se vocês, aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar um link para vocês comprarem, se quiserem, entrarem na minha lista de desejos, como vocês podem ver atrás de mim, eu sou um cara que gosta de livros, né? Então eu tenho uma lista de desejos. Na Amazon, com uma série de livros que eu recomendo, a maior parte daqueles livros eu li, né? Eu recomendo. Os outros com indicações de amigos, que eu ainda pretendo ler. E se vocês comprarem pela Amazon, usando aquele link, vocês vão estar me ajudando a manter o canal, né? Os custos todos que envolvem a manutenção de um canal, a manutenção de um blog, o tempo que eu dedico as pesquisas, a escrever os textos. Se vocês quiserem conhecer os meus textos, estão lá no blog paulofilho.net.br e lá vocês vão encontrar também como, se quiserem, apoiar o canal, tornando-se um apoiador. Tá bem, pessoal? Então, assim que nós tivermos novas notícias sobre a Ucrânia, eu prometo que eu faço um novo vídeo pra vocês. Tá bem? Cuidem-se bem. Até a próxima. Tchau.